Tudo bem, Paulo? Vem cá! É um prazer imenso de ter aqui... Tô nervosa! Tá nervosa? Cada vez que eu fico nervosa, eu fico com tique. Que tique? O que houve? Por que esse tique? Às vezes você... Vamos falar um pouquinho do site Saiplo... Saplode? Como é que tu fundou esse site? Esse site é dedicado... Eu sou Tati de Tati, né? Então, eu sou uma jogada Tati de Tati, fiquei com a língua assim dentro de espagrão. É um site dedicado a todas entendidas... Lésbicas... Sabe? Mulher que tem a frente do seu tempo. Tá melhor porquê. Não, tô admirando teu cabelo. É fácil, é uma linha maríaca duro com rasterto. Por que o nome Saplode? É, Saplode? É porque... Saplode! Porque é uma coisa de verdade, sabe? Sabe até o infinito tempo, né? E assim, é Saplode, mas não dá, né? Sabonazzo, alguma coisa, né? Que chute! Ai, avaliana! Sempre feita! Sabe a gente que ganha dinheiro, sabe? A nossa ONG é pra ganhar dinheiro, entendeu? É toda feminina, né? Toda feita. Toda o quê? Toda feita. Toda feita? É, agora eu vou tirar os peitos. Ah, vai tirar? É, acho que chama muita atenção na rua. Me chama até de cantora martinária. Eu não gosto disso, entendeu? Como é que é o teu apelido lá em Florianópolis? Faustral. O quê? Ô, louco! Por causa das camisas apólogas eu gosto de usar. Gosta bastante. Mas eu gosto assim, aqui. Só porque é entendido, eu gosto de andar de saia, entendeu? Eu sei que vocês falam muito no site que mulher, lésbica, não é só o lábio masculino. Lésbica também é feminina. Não, é uma gatinha, ó. Eu passo assim, ó. Dá uma caminhadinha pra gente. Sabe? Ninguém vai perceber que eu sou lésbica. Não vai perceber que eu sou branco? Não. Não, cara. Eu gosto de quatro paredes, se interessa a mim, a chota que me pertence. Descobriu assim esse teu lado diferente? Quantos anos tu tinha? Ah, foi aniversário. Foi aniversário? Como é que foi? Caiu um pico de 100% do lado. E foi legal? É, um mocinho de mídia, né? Me diz uma coisa, como é que é este concurso que tu anda lançando, que até o Pânico já copiou, que é o concurso da bolacha. Como funciona isso? Eu vim fazer um chute de um campeonato de bolacha. É uma coisa muito coi, muito masculina, né? Quero dizer que eu tô muito emocionada. É emocionada? Porque eu sou fã da Selma Light. Ah, tu é fã? Vem cá, Selma. Vem cá. Eu adoro esse cozinho de pinto. Entra aqui, Selma Light. Selma Light, eu vim pra Porto Alegre botar a bunda, porque aqui é mais barato. Deixa eu ver esse cozinho. Mostra pra mamãe, vai. Deixa eu ver. É. É, tá legal. Tu fazia, Selma? Fazia, né? Que tem, né? Que tem pra hoje, né, mano? Tu chamaria o grelhinho da Selma? Uma onça a gente resolve, né? Me chamaria. Eu gosto dela, sou tua fã, entendeu? Eu gosto daquela tua música, assim, que tem vários versos. Tô louca. Vou dar uma música muito didática. Tô louca, tô colocada a um... Uma coisa assim... Você se identifica com essa música? Eu me identifico. Qual parte? Tô louca. Tô colocada, cara. Você se identifica com o Tô colocada? Às vezes. Eu já fiz muita besteira na vida, entendeu? Já cheirei rapé, já coloquei sapateiro. Foi. É, agora eu tô me dedicando só a xoxonas. Que cheiro tem? É... Gosto... Gostinho de vênice. Sabe, viu? De que? Vênice. No mesmo tempo que já chupa, fica a linguinha branca. Já liu pra lingua. Sabe? Tinha uma coisa meio molhadinha. Sabe osso? Ah, cara, uma delícia. Então, o corrimento tá melhor ainda. Ah, fazer o que, senhor? Tá, olha aí. Petiche, não é verdade? É, petiche. Os pais não cutucam a merda de vocês, cara? Os pais não cutucam a merda de vocês? Vai falar alguma coisa? Tocotoco o quê? Hã? Tocotoco o quê? Ah, gosto de botar um. Delícia. Ah, pegar no âmago da coisa, sabe? Fazer aí de limar. E elas... Ai, pai. Não chama de pai. Chama de mãe que eu me sinto mais. Além de cantar, você já pensou em ter uma outra profissão? É, eu fui caminhoneira. Tu quer? Trabalhava como caminhoneira. Já foi DJ, não foi? Ah, fui DJ. Fui DJ. Porque a moto agora é uma churra virar DJ, né? Ah, é? É. Quem é aquela gata ali? Bocuda. Ai, que pessoa linda. Tu é modelo? Dá um sorrisinho pra mãe, vai. Tesão tá me dando. Tu cobra? Tu cobra? Ela é o quê? Tu cobra? Ela é o quê? Tu cobra sim. Tu cobra? Tu cobra. Eu tenho a língua flessa. Nem tinha cuidado de te expressar com essa planilha. Tu dá muita palestra, né? Não, eu dou muita palestra. Como se for um greu e transversão. Tu dá muito o quê? Palestra. Tá no teatro? Tá na bochete, né? Ah, tá só palhaça, calma, que se não leva a cabra, que tá te babado. Eu tô enviazada. Quer mostrar pra gente como funciona o concurso da bolacha? Eu quero... Eu quero três pessoas. Não, ela não. Não, ela tá acompanhada. Depois... Passa o telefone. Não, não, eu não curto o fone. Vem daquele, então vem cá. Mas sempre tem um puto na minha cola. Sempre tem mais game que não. Eu não curto game, viu? Eu quero a Fabielle. Vem cá, Fabielle. Vem cá, Fabielle. Mas a bolacha dela tá lá dentro. Ah, é outra. Mais alguém queira se ver? Passa, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, é essa aí. Que filme? Que novela? Que minissério que ela fez com o canto? Essa aqui pela boa, tu já imagina, né? Tu é passiva? Fica do ladinho da... Tu dá o bom. Da Paula, por favor. Tu é ativo ou passivo? Ela tá te perguntando. Ativo. Do cu, garma. Tu é ativo ou passivo? Ativo. Ai não, ela tá se foder, cara. Ela tá tomando o cu. E tu é ativo ou passivo? Como é que tu fala assim? Me diz uma coisa, me diz uma coisa, tu já imaginou essa pessoa comendo alguém só com uma bola? Uma amiga minha, a Danara Rangel, uma vez na Sexy Vício, estava no narco de rua com essa pessoa e essa pessoa estava comendo um anão. Vou mostrar então comendo o concurso? Começa o concurso, vem cá, eu queria cruzar um pouquinho. Queria ver? Cruzar? Cruzar? Usar quem? Você. Ah, eu. Fala assim, quando você está comendo a Suzy? O que eu vou faria quando tu está arrancando esse cozinho? Fala alguma coisa, eu não estou sentindo nada. Fala, fala com um pouco, querido. Fala nas mãos de uma vez, vai lá e bate palma. Fala alguma coisa, tu não fala pra a musa quando está comendo? E fica. Vai foder o que faz. Ape com a minha cara. Gente, um putel de foda. Está tando um ataque? Está tando um ataque no curso atrás da gente. Tem que matar esse putel. Ah, que nojo. Ah, que nojo. Vamos mostrar, então, como é que é o concurso? Senta aqui, querido. Senta aqui. Olha só. Vai ficar com o rostinho assim. Nós vamos colocar uma bolacha aqui. E a gente vai ter que trazer a bolacha até a boca sozinha. Não vai ser lá, viu? Não vai ser lá. Não desperdiza aquela unha que tinha na casa da Suzy. Vai ter que fazer movimento com o teu rosto. Isso. Isso. Vai. Vai lá. Ah, mas tu é séria, hein? A senhora, quando dá o cu e cruzou ele fica doendo. Isso. Não, pode cair, tem que trazer a bolacha. Isso. Meca a língua. Ele vai conseguir. Mas eu adorei a língua. Se tu chupou a Suzy, tu tem língua grande. Olha. Se tu chupou a Suzy, tu tem língua grande. Aquele cu é profundo. Isso. Vai. Vai. Acredita. Vai. Vai, Mariquinha. Vai, Rosca. Não, Deus. Levanta, amor. Vamos ficar bem... De repente... Ah, sentou. Vai. Tenta aqui. Vamos tentar. Eu vou lá buscar na Fabielle. Essa aqui é a tua bolacha. Eu vou buscar na Fabielle. Vai lá. Vai tentando. Vai. Força. Vai. Vai. Ah! Não conseguiu. Tô chegando. Fabielle. Senta, Fabielle. Fabielle, pode sentar. Essa é a tua bolacha que eu sei pra além. Tenta aí. Aqui. Já... Já o cabelão que eu vou lá na nega de dito. Não, ela vai botar ali, querido. Só um pouquinho. A Fabielle é especial. O que é o Brasil? Vai. Vai. Olha, olha. Essa é a cabenzita. Vai. 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 Vai, força. Tu comeu uma não? Tu consegue? Vai, Fabielle. Tu comeu a Douglas? Tu consegue? Vai.